Muito bem, nós estamos aqui na BR-163, em frente ao posto, no posto Búfalo, né? Aqui na paralela da BR-163 aconteceu um acidente. Nossa equipe acabou de chegar, esse rapaz está sendo colocado aqui no resgate. São duas vítimas que estão ali de um acidente que aconteceu há pouco aqui, nas margens da BR-163, na paralela, aqui no posto Búfalo. Chega aqui nesse rapaz, parece que estava envolvido no acidente. Qual o seu nome, por favor? Lucas. Lucas, como que aconteceu o acidente com você? Estava vindo no sentido ao centro e ele saiu atrás da carreta, falando solar, se eu ia para os lados. Eu bati nele. Estava em cima já. Você de moto e ele também? Não, ele estava a pé. Ele estava a pé? Ele atravessou a pé, se eu ia. Aí eram os dois que estavam? Estavam com o meu primo. Ah, o teu primo estava na moto com você e o rapaz estava de a pé. E com você não aconteceu nada demais? Cara, foi um bombeiro que chega aí. Só deu umas raladas aqui, mas estou todo dolorido, cara. Não sei o que aconteceu, alguma coisa, não sei. Esperar, velho. Apesar do susto, o pessoal ali está bem, pelo que você... Está bem. Susto, prejuízo, mas está bem. Está bem. Obrigado, Lucas. Olha, chega aqui. O Lucas, segundo ele nos informou, estava vindo da BR, sentido alto da glória, ao centro de Sinop, quando dois, uma pessoa atravessou e ele acabou sendo colhido pelo cidadão, né? Ele acabou colhendo o cidadão que estava na motoca e aí agora ele está sendo levado pela equipe do corpo de bombeiros ao hospital regional, enquanto as outras duas vítimas. O garupa da moto dele e também um pedestre que atravessou aqui acabou sendo colhido. Repito, ele estava vindo com a moto aqui na paralela da BR, do alto da glória para o centro de Sinop. Daqui um pedestre saiu atrás da carreta, conversando ao celular. Ele não teve tempo de frear, acabou colhedindo com o pedestre que está sendo levado agora pela unidade de resgate. Estava ele e um garupa. O garupa também está aqui na UERG da empresa responsável pela BR-163 e agora ele está sendo levado pelo corpo de bombeiros ao hospital regional. Segundo ele mesmo nos disse, apesar das escoriações, nada muito grave, todos estão conscientes e são levados para o hospital regional de Sinop. Com imagens de Elivelto Maranhão, Rude Roger com mais esse acidente aqui na BR-163 ou na paralela para o Tribuna Livre. Com imagens de Elivelto Maranhão, Rude Roger com mais esse acidente aqui na BR-163.